Olá, olá você que está acompanhando a programação da TV Alese pela TV ou pela internet. O programa Elas no Comando está no ar. Lembrando, Elas no Comando de suas próprias vidas. E eu já abro o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Quantas cientistas você conhece? Talvez você já tenha ouvido falar de Marie Curie, a primeira mulher a receber um Nobel e a única pessoa a receber dois prêmios Nobel em áreas diferentes da química e física. O nosso bate-papo de hoje é sobre isso e muito mais. A gente vai conversar com Ana Gabriele Moreira, que recebeu o prêmio Marie Curie da Agência Internacional de Energia Atômica. Ela é egressa da UFIS e mestranda na área nuclear da USP, a Universidade de São Paulo. E é a primeira mulher negra brasileira bolsista do prêmio Marie Curie. Seja muito bem-vinda ao programa Elas no Comando. Oi meninas, boa tarde. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje compartilhando um pouco desse prêmio com vocês, ainda mais em Sergipe, que eu acho importante, foi onde eu tracei metade da minha trajetória. E também juntou com o que eu tenho agora na USP para poder ganhar esse prêmio. Maravilha. Bom, parabéns, né, em primeiro lugar. Não é qualquer feito, né, esse. E a gente está aqui para saber um pouquinho mais, não só inclusive da sua trajetória, mas desse mundo aí acadêmico, né. Eu queria primeiro, vamos começar falando de Marie Curie, pode ser? Pode sim. Vamos lá. Bom, a gente deu uma pequena introdução sobre a Marie Curie. Ela é considerada mãe da física moderna, mundialmente conhecida por sua pesquisa pioneira sobre a radioatividade. Também responsável pela descoberta de elementos polônio e rádio e por conseguir isolar isótopos destes elementos. Isso tudo, eu acho melhor a Gabriela explicar para a gente um pouquinho mais, né. Bom, assim, a Marie Curie, ela é uma das mulheres mais importantes na área nuclear. Então, quando a gente fala da área nuclear, a referência que a gente tem à Marie Curie, a gente precisa também falar da luta que foi para a Marie Curie conseguir, não só estudar, mas também para poder esses prêmios que ela recebeu serem validadas. Então, esses prêmios nobres que chegam para ela não foi, assim, imediato. Então, foi através de muita persistência dela, de muita luta, né, que a Marie Curie conseguiu alcançar os dois prêmios nobres, na física e na química, pela descoberta do rádio, do polônio, né, que são elementos radioativos. E nesse momento que a Marie Curie, ela descobre esses dois elementos, né, que são radioativos, ela se torna, assim, referência para quem está na área nuclear enquanto mulher. A Marie Curie, ela morre muito cedo. Ela nasce em 1867 e morre em 1934. Então, mas a Marie Curie, ela deixa uma herança aí das filhas, de netas. Hoje, tem um instituto, o Pierre Marie Curie, na França, em Paris, né, que é engraçado isso, mas eu tenho uma amiga também da UFIS, que ela fez um intercâmbio, estudou nesse instituto, e ela chegou a publicar nesse instituto também, com mulheres importantes lá do próprio instituto, que era da UFIS, né, que é a Marisol. E aí eu fiz uma live com ela essa semana, e a gente estava juntamente conversando sobre isso, né, que é uma lição que chegou a publicar, e foi uma das poucas mulheres que teve acesso a essa academia lá em Paris, e que era uma pessoa próxima a mim, e agora eu ganho o prêmio Marie Curie. E esse prêmio, na verdade, ele tem um objetivo para que essas mulheres, elas permaneçam na área nuclear. E quando a Marie Curie, ela vem para o Brasil, as primeiras pessoas que ela procura no Brasil não é a academia. Ela procura o movimento feminista, eu só não lembro o ano, assim, mas ela procura o movimento feminista, ela procura a Berta Hortz, o nome dela, assim, que é uma das fundadoras do movimento feminista que tem aqui no Brasil. Sim. É o primeiro contato que a Marie Curie, ela tem com o movimento feminista brasileiro, não é com a academia, né, então isso tem documentado, isso, inclusive, está numa dissertação de trabalho da Camila Cruz, que foi agora em 2019, ela escreveu sobre mulheres, mulheres empreendedoras na área nuclear, e ela cita muito Marie Curie. Maravilha, que ótima introdução aqui você fez para a gente sobre a Marie Curie. Muito obrigada. E queria fazer uma outra pergunta, antes de chamar a Nicole, que já chegou aqui para conversar com a gente também, mas queria aproveitar para te fazer mais uma pergunta antes. Como é que você chega a ser vitoriosa aí para essa bolsa, Gabriele? Bom, sempre começo falando assim, já do meu ingresso na universidade, né, então eu entrei na universidade, Federal de Sergipe, eu entrei pelo sistema de cotas, né, então, quando eu entro na universidade para o sistema de cotas, e eu permaneço na universidade através de políticas públicas, de assistência estudantil, que me manteve durante toda a minha graduação, e fez com que eu concluísse o curso, eu fiz várias iniciações científicas, então, às quatro, publiquei artigo, tudo isso, ganhei prêmio também durante a graduação, isso tudo dentro da Universidade Federal de Sergipe, eu sei que falo isso, meu currículo, ele ficou muito bom, porque quando eu vou, eu passo na USP, vou morar em São Paulo, então, assim, ainda não consegui competir no currículo que eu fiz na UFIS, viu? A UFIS, ela pode ter uma universidade menor, mas, assim, ela tem uma potência muito grande, então, eu percebo que no Nordeste, as universidades e os pesquisadores trabalham muito. E aí, quando eu chego na... Como eu sou mestranda no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, então, eles têm um trabalho muito voltado para a física nuclear, para a física nuclear aplicada para tratamentos médicos, o IPEM, hoje, ele produz 85% dos medicamentos para tratamentos de câncer no país, estudo via SUS, 25 medicamentos diferentes. Então, quando eu faço esse currículo, também, no IPEM, quando a gente junta, e a agência, ela tem um trabalho de... Agência Internacional de Energia Atômica, eles têm um trabalho de equidade de gênero, né? Então, eles fazem um... Eles têm dados informando que os homens, os homens brancos, eles dominam a área no que há, no mundo todo. E aqui no Brasil, ele não é diferente. Então, a partir desse momento que ele tem esse trabalho de equidade de gênero, juntamente com a UIN, que é um homem núcleo, todo o país tem a UIN. Hoje, temos a UIN Brasil. Sim. Que é esse momento de juntar essas mulheres que estão na área nuclear, desmitificar, informar as pessoas, informar a população também, através da UIN, com uma comunicação muito fácil, acessível, que hoje tem como a presidenta Danila Dias. E aí, esse momento que a agência consegue fazer, cada país tem a UIN, que tem essa proporção dessas bolsas que premia 100 mulheres, com essas bolsas para alunas de mestrado em todo mundo, e eles selecionam algumas mulheres. Então, eu fico assim, e eu sou uma dessas mulheres selecionadas, então, para mim, isso chega de um impacto muito grande, porque não é só um impacto social, não é só um impacto econômico, sabe? É uma dimensão, assim, na princípio, eu fiquei muito feliz, assim, e a proporção que isso tomou também, de dialogar, estou falando com várias pessoas sobre esse prêmio das pessoas que estão me vendo, eu como uma mulher preta da periferia, Salvador, que eu saí de Salvador, vou estudar em Sergipe, através de cotas, de políticas públicas, eu julgo uma premiação, isso é importante ser falado, né? É importante que a minha cara esteja estampada nos lugares, para as pessoas entenderem que as pessoas negras, as pessoas pretas, elas podem falar de todas as áreas, não só de racismo, sempre colocam a gente muito na caixinha, eu acho super importante entender muito sobre a negritude, de racismo, como o racismo opera na vida das pessoas pretas, mas a gente também tem que ser aberto para falar de outras coisas, e às vezes nos condicionam muito, né? Ao que a gente tem que fazer, ao que a gente tem que falar, e eu acho assim, por mais que hoje eu esteja na área nuclear, e seja uma área dominante por pessoas brancas, tanto homens como mulheres, eu acho que a minha, mesmo cuidando da minha solidão, que eu sempre falo que é uma solidão acadêmica, a minha permanência, a minha luta é válida. Quando eu ganho um prêmio desse, eu estou falando com as pessoas da comunidade de Salvador, que em Salvador eu fui chamada para várias, já dei várias entrevistas, jornal de bairro, TV também, fazer ao vivo, e as pessoas falam, pô, você é de Cajazeiras, é periferia, entendeu? É uma possibilidade, eu vi muita gente mandando mensagem, você é um espelho para mim, sabe? Tem escolas, assim, escolas principais me chamando para conversar com os alunos, as escolas estaduais, então, assim, eu percebo que esse meu prêmio não só vai melhorar a minha vida financeira, vai melhorar também a minha vida acadêmica, como ela também dá essa possibilidade de ser esse espelho social para essa galera nova, assim, jovem esprete da comunidade, né, que é a periferia de Salvador também, que é a periferia carente. E eu também espero que isso também tenha alcançado a galera em Sergipe, né, a periferia em Sergipe, também Sergipe me proporciona o conhecimento. Maravilha, Gabriele, que bom que você contar a sua história, eu quero muito que você dialogue também com a Nicole, vou chamar ela aqui para poder conversar com a gente, né, a Nicole Vieira é uma goiana de 18 anos e também aí está buscando esse caminho acadêmico numa área, acredito eu, parecida com o quadro que você nos trouxe da área nuclear, né, Nicole, por favor, muito bem-vinda aqui ao programa Elas no Comando. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, depois de ouvir aí a história da Ana, a gente fica até um pouco mais inspirada, né? Com certeza, se tornando referência aí, né? Aham. Olha, obrigada por estar aqui, eu queria também, acabei de perguntar para a Gabriele, como é que ela chegou, né, a ser vitoriosa aí nessa bolsa, queria te perguntar também como é que você chega a integrar aí esse grupo de pessoas que vão dialogar com vencedores do Prêmio Nobel na sua área de astronomia, né, astronauta, isso, a sua, onde você quer chegar? Seu áudio está fechado, deixa eu ver. Ah, tá. Oi, desculpa. Me corrija aí que eu acho que eu falei errado aqui, né? Não, não está correta, e eu acho que assim, dentro da Universidade de Colômbia, eles têm alguns programas, né, que eles conseguem reunir alguns cientistas de áreas semelhantes, nas quais a gente vai ter um contato mais profundo aí com pesquisa e com pesquisadores de ponto da universidade, sendo alguns deles vencedores do Prêmio Nobel. recentemente, eu acho que semana passada, eu estava olhando no site, assim, alguns livros que eu poderia estudar para que eu conseguisse, enfim, me aprofundar no assunto que eu queria. E aí, quando eu vejo o nome do autor, o autor não é muito desconhecido para mim. Sim. E aí, quando eu vou pesquisar, eu vejo que é um professor de Colômbia que ganhou o Prêmio Nobel, né, que é a faculdade que eu estava. Então, essa proximidade, assim, com coisas que eu jamais imaginei que eu conseguiria através dessa bolsa, através dessa oportunidade que eu consegui, são muito surreais, assim. Olha, a gente tem aí, a gente falou de Prêmio Nobel enquanto conversava com a Gabriele, né, porque a bolsa dela tem referência numa mulher, né, a única que ganhou aí duas, em duas áreas diferentes. A Nicole está aqui também, né, por conta dessa trajetória aí em que ela vai dialogar com essas pessoas e eu queria saber o que vocês almejam, o Nobel é o maior prêmio dentro da ciência, né, queria saber, começando aí pela Gabriele, o que vocês almejam, como é que vocês pensam aí a carreira de vocês daqui a cinco, dez anos, partindo do que a gente está falando aqui agora, né? Bom, assim, o Nobel é um prêmio, assim, máximo na academia, né, mas o que eu almejo é impactar na vida de outras mulheres e principalmente mulheres, mulheres negras também que vão da periferia, porque eu acho que conhecimento é poder. Enquanto eu estou aqui tendo esse meu papel de, de influenciar outras mulheres, trazer outras mulheres para a academia, para também passar por coisas boas que eu usufrui na academia, né, de conhecimento, eu acho que isso, assim, hoje o meu papel, assim, da Gabriele, é muito de impactar na vida de outras mulheres. Eu recebo uma bolsa para mulheres, né, e quando eu escrevo, uma das perguntas que tem para mim é sobre como você vai impactar na vida de outras mulheres, né? Então, hoje eu tenho um trabalho no Instituto, que foi uma das coisas que eu coloquei lá também para eles avaliarem, é que eu tenho um trabalho desenvolvendo o perfil sociocultural das mulheres do Instituto. Então, a gente passou um questionário, elas responderam de forma voluntária, então, hoje o Instituto, eles sabem que eu acordo essas mulheres, a naturalidade delas, quem orienta elas, se elas estão em cargo de chefia, quais são as mulheres mais reconhecidas no Instituto. Então, eles sabem disso e o propósito hoje, assim, a gente está buscando, como eu sou membro da UIN, que eu falei logo no começo, da UIN Brasil, a gente vai passar isso de forma nacional para que todos os institutos que atuam na área nuclear no Brasil, eles tenham, as mulheres tenham acesso a responder esse questionário, a gente precisa entender e se juntar ainda mais. ótimo, deixa eu só incrementar aqui a pergunta antes de passar para a Nicole, porque a gente tem alguns dados aqui, né, a primeira astronauta mulher a pisar na Lua foi a russa Valentina Vladimirona, em 1963, ela foi a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço, só para poder instigar aí também a resposta da Nicole, como a gente já falou da Marie Curie no início com a Gabriele, né, a palavra é sua, Nicole. Então, eu acredito que assim, né, retomando acerca do prêmio Nobel, é uma consequência muito clara de um trabalho muito árduo, né, ao longo de muito tempo. Então, eu vou ser muito honesta, assim, não é um objetivo como um fim em si, mas se vier, eu sei que vou estar fazendo um bom trabalho, né, então eu penso muito acerca de como eu posso impactar as pessoas e principalmente depois que eu cheguei na universidade, eu estou mais aberta apontar opções diferentes, porque eu penso muito como eu posso fazer com que mais pessoas que não têm condição financeira como eu não tive para entrar lá, possam estar nesses lugares, né. Então, assim, se essa forma que eu conseguir impactar for através da aeronáutica, vai ser muito bom porque é uma área que eu sou apaixonada, mas eu estou bem aberta, assim, a me encontrar dentro da ciência e eu acho que independente de qual área que for, eu acho que o foco é ali na pesquisa e fazer o melhor trabalho possível e se a academia reconhecer como suficiente, o Nobel seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. Maravilha. Olha, queria fazer uma pergunta já no bojo do que a gente está falando, porque quando a gente fala de carreira até aqui e do que vocês pensam em fazer 5, 10 anos depois, a gente pensa também em investimento. Nada disso vem sem investimento, né. Em primeiro lugar para as necessidades básicas e em segundo lugar para o estudo em si, para estar nos lugares que dão aí cada vez mais qualificação. Eu queria saber a percepção de vocês duas em relação a esse tipo de investimento no Brasil. Está bacana? Não está? Não necessariamente pensando só na perspectiva de vocês, mas do que vocês observam aí estando realmente no meio acadêmico, conversando com professores, outros colegas, né. Gabriele. Bom, quando a gente fala de investimento, eu acho que eu não uso o fluido de FIES, eu não uso o fluido de ProUni, mas quando a gente fala de investimento e eu vou para o campo educacional, eu preciso voltar e pensar nessas pessoas que hoje, devido a esses cortes que estão acontecendo na educação, posso dizer que muitas delas não consigam alcançar a universidade, elas não consigam, e eu estou falando de universidades também particulares, tá, as universidades particulares, porque a gente não sabe que o ProUni, o FIES, ele consegue absorver muita gente, quando tem esses cortes, eu penso logo assim, se as pessoas não conseguem avançar pelo ensino, que eu acho que é uma das cortes, né, então, mexe também na estrutura familiar, porque você também não tem uma seção social por renda, às vezes até consegue por comércio e tudo mais, mas nem todo mundo acontece isso, então, já muda a perspectiva de uma seção social, a pessoa tem uma renda melhor, então, isso tudo é impactado, e pensando assim, no lado da universidade, hoje, eu sempre falo, eu estou na USP, eu me sinto numa posição que eu tenho vantagens, em relação para quem está em outros locais, assim, de função de ensino, porque a USP, ela tem muitos, assim, eu não sinto tanto impacto dentro da USP do que em outras universidades, eu acho que na UFES, quando eu estava, eu senti muito mais, lá na USP, os impactos vêm, mas ele chega de forma retardada para a gente, então, mesmo assim, tem muitos investimentos, mesmo que sejam privados, eles estão ali, então, os alunos, tem bolsa Shell, tem bolsa Santander, bolsa não sei o quê, dentro da USP, também tem umas bolsas institucionais, o próprio instituto tem bolsa institucional, aí vem, CNPq, RPK, isso tudo, mesmo com esses cortes, os alunos da USP, ele tem bolsas institucionais, então, é isso que eu sempre falo, assim, enquanto estudante, hoje, do mestrado, hoje, eu estou sem bolsa, mas quando eu entrei, eu entrei com bolsa, né, enquanto estudante do mestrado, eu percebo muito isso, né, então, assim, a USP, ela sai muito diferente dos outros, das outras universidades, principalmente a do Nordeste, né. Sim, bacana, bacana esse panorama, e você, Nicole, como é que você enxerga? Então, assim, eu vejo uma dualidade muito grande aqui, porque, ao mesmo tempo que nós não temos tanto investimento para tantas pessoas que precisamos investir, tem uma iniciativa muito legal, né, que são as universidades públicas, né, e eu digo isso principalmente após ter vivenciado o exterior, no qual as universidades públicas e particulares são pagas. Então, aqui, a gente tem, assim, essa possibilidade, né, que eu acredito que seja muito interessante, mas falando, assim, acerca da pesquisa em si, né, do desenvolvimento ali para o mestrado, para o doutorado, e um incentivo maior para que o cientista continue pesquisando, né, e tendo isso como sua renda principal, é realmente, assim, é lamentável e não é recente, né, a gente vê isso ali ao longo dos anos aí na história do Brasil. Então, eu acredito que acaba sendo um desincentivo muito grande para potenciais, né, cientistas brasileiros a continuarem aqui. Então, tanto que as opções que me foram oferecidas, acabou que eu optei por ir para o exterior, porque eles conseguiram investir um dinheiro em mim que eu jamais teria, que jamais qualquer instituição aqui no Brasil poderia me oferecer. Então, acredito que isso possa ser mudado aí para os próximos anos. Quando vocês trazem esse panorama sobre os investimentos, justifica o nosso, a nossa comemoração quando a gente vê duas mulheres como vocês despontando assim, porque, na verdade, isso não é algo nem de perto comum, né, é algo assim, aquela coisa que foge realmente a regra, né, talvez com um investimento um pouco mais, digamos, contínuo, a gente pudesse não se assustar mais com tantas potencialidades que a gente acaba percebendo assim, nesses momentos, só em algum, pontualmente, né, e isso, em relação a isso, ainda tem a questão da quantidade de mulheres, né, eu queria trazer um pouquinho mais dos dados sobre a bolsa que a Gabriele ganhou, ela foi criada apenas em 2020, né, esse programa Marie Curie, e ele tem o objetivo de aumentar o número de mulheres na área de ciência nuclear, tornando o ambiente mais diverso, através dele são oferecidos prêmios entre 20 e 40 mil euros com possibilidade de estágio e uma remuneração mensal, né, e dentro disso, os dados do Brasil dizem pra gente, apenas 40% dos cientistas são mulheres, que como é que vocês se sentem aí dentro dessa estatística, Gabriele? Bom, você falou 40% são mulheres, né, e quando a gente vai fazer um nicho dessas mulheres negras, dessas mulheres pretas, né, a gente sabe que isso ainda é muito pouco, né, e eu senti esse reflexo, assim, quando eu vou estudar, eu saio de Salvador, vou estudar Sergipe, então eu consigo encontrar muitas pessoas negras, aí quando eu vou estudar na USP, isso já é um impacto, já traz assim, pronto, e aí eu vou estudar na USP, mas com duas colegas também de Sergipe, nordestinas, e aí a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa que eu falei, a gente consegue perceber que 84% das mulheres do Instituto são mulheres brancas, 10% são mulheres negras, 7% parda e 3% pretas, em quantidade, duas mulheres pretas respondeu, eu e outra pessoa, aí aquilo ali chega para mim, eu, sabe, eu tenho, eu fico, não que eu não seja impactada no olhar, mas eu estava falando de, o Instituto é grande, tem muita gente que tem entre os outros centros que eu não conhecia, e nesse momento, aí você percebe, né, o quanto nós mulheres, e mesmo assim, mulheres negras, nós somos muito poucas nesses espaços, eu sei que isso tudo é reflexo de uma recém-abolição e tudo mais, mas assim, o Brasil ainda precisa investir para que se coloque mais pessoas negras, essas mulheres, dentro das universidades, sabe, é muito nessa visão, assim, eu tenho essa visão, mas uma visão muito crítica sobre isso, eu não quero ser a primeira mulher preta que está ganhando um prêmio, eu quero ser uma delas, eu quero abrir portas, eu quero que venham muitas mulheres, né, que venham nesse caminho também, então assim, quando eu divulgo que eu ganhei o prêmio, uma outra menina falou, eu também ganhei o prêmio, eu estou muito feliz pela gente, sabe, e ela não tinha noção, assim, de tanto dessa importância desse prêmio, e aí a gente começa a conversar, a dialogar, né, e a gente se encontra em vários momentos, assim, de vivências, né, das nossas vidas, também que ela entrou por cota na universidade, tudo mais, e ela falou, Gabi, eu estou muito feliz, e tal, que a gente está ganhando esse prêmio, dessa possibilidade, eu não estarei só, entendeu, eu falei para ela, então, quando eu abro a boca e o Gabi falo, eu estou falando por várias mulheres, né, e eu estou falando principalmente dessas mulheres que são muito poucas na academia, que são dessas mulheres pretas que são invisibilizadas na academia, a gente sabe que quem está na academia, principalmente as mulheres, são muito testadas, né, nós somos, os homens, eles colocam a gente em teste, o que a gente fala é muito descredibilizado ainda, tá, Gabi, coloca as nossas palavras em dúvidas, por isso que eu acho que as mulheres que hoje fazem assim se acontecer, o pessoal fala, ai, porque fulano é uma dona, ela tem um jeito muito firme, mas não, aquilo ali foi construído para aquela mulher falar daquele jeito, porque talvez, se ela falasse de forma evacuada, as pessoas não a respeitassem, entendeu, a academia, ela funciona assim, quando eu trago também dados que essas mulheres, elas não estão em cargo de chefia, pô, o instituto que eu estou, tem essas mulheres, essas mulheres fundaram o instituto e elas não estão em cargo de chefia, sabe, isso é muito louco, isso, e aí eu trouxe a reflexão, depois que eu trouxe, eu trouxe o trabalho com as meninas, que são mulheres nordestina falando, né, são do Sergipe, as mulheres começam também a tomar consciência disso no próprio instituto. Sim, maravilha. E você, Nicole, o que é que você vê aí nessa estatística de 40% de mulheres aí entre quem faz ciência no Brasil? Pois é, eu acho que o ambiente em si, ele acaba sendo um pouco difícil, sabe, porque quando você está lá dentro, você é a única, né, e acaba sendo muito solitário, vou ser honesta. Então, assim, eu acredito que a falta de mulheres pode fazer com que algumas mulheres não sejam incentivadas, então acaba sendo um círculo ali, né. Sim. Mas eu acredito que, assim, desde que seja a vontade delas, né, eu acho que é uma, é algo muito importante para se incentivar, né, porque eu acho que uma mulher, quando ela tem uma vontade, assim, um pouco, como que eu posso dizer, que não esperam dela, né, talvez seja, é muito importante, assim, a gente continuar aí o incentivo, né, com iniciativas, tais como a Ana ganhou aí, para que a gente consiga ter mais mulheres em posições tão incríveis. Que ótimo, que ótimo. Nicole, ela já atua lá nos Estados Unidos, está aqui no Brasil para ver família, né, Nicole? Não, cheguei a duas horas. A duas horas, correu aqui para conversar com a gente, inclusive agradeço por isso também, para a gente estar tendo essa oportunidade. E a Gabriele vai sair do Brasil, né, Gabriele? Como é que vai funcionar? Como é que está essa preparação? Conta um pouquinho para a gente. Bom, a princípio, né, quando eu recebi o e-mail, e aí tudo assim, para eles, tudo é passo a passo, aos poucos, porque devido à pandemia, então, quem foi do outro edital, começou a, aos passos das pessoas, começaram a andar agora. Então, assim, duas semanas atrás, eles terminaram o curso, nesse curso, eles formam essas mulheres, são feitos por mulheres também, eles acabam formando essas mulheres, voltado para a área nuclear, para falar também da importância da Bolsa, porque lá em Viena, acabou abrindo e fechando várias vezes, e aí acabou que esse curso foi retardado para o final do ano. E aí agora está nessa, de distribuir, onde elas vão fazer o estágio, nessas entrevistas, eu não sei ainda quando vai acontecer, para também participar de uma conferência dessa, ainda não sei, eles não passaram ainda. também não sei para onde eu vou ainda, porque a agência, a sede dela é em Viena, mas ela pode direcionar para qualquer outro lugar também. Muito nesse sentido. Ok, ou seja, está aí aguardando os próximos trâmites, para essa aventura, de fato, começar. Olha, gente, Tem sim, com certeza, sim. Teve um pouquinho de delay aqui, mas, gente, infelizmente, acabou o nosso tempo de entrevista, passou muito rápido, eu gostei demais de ouvir a história de vocês, as reflexões de vocês dentro da academia, muito orgulhosa, do feito de vocês, principalmente nessas áreas, a área nuclear e a área da aeronáutica, ou seja, é maravilhoso que a gente possa estar aqui divulgando essas informações e desejo muito sucesso para as duas, tá? Queria que vocês aí, em 10 segundinhos, se despedissem dos nossos telespectadores e telespectadoras. Pode começar, Ana? Aí eu começo, então. Bom, estão me ouvindo? Sim, sim. Eu quero agradecer o convite que foi feito, para eu estar aqui falando, eu acho que, assim, como eu bebi um pouco da água de sergipe, eu acho que voltar também para trazer isso como novidade, incentivo para essas mulheres sergipanas, eu acho que faz todo sentido, né? E, assim, eu quero ser inspiração para as outras próximas mulheres, mas também quero que essas mulheres tenham condições, né? que apareçam outras gabis, né? Que tenham bolsas marriquim aqui no Brasil, no Nordeste principalmente, e é isso. Obrigada, obrigada, Ana Gabriele. Pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder contar uma história que pode trazer histórias encantadoras também, né? E estar ao lado aí da Ana para aprender um pouquinho mais. E muito obrigada, eu espero que outras mulheres se incentivem, que saibam o potencial que elas têm, né? Caso elas queiram segui-lo. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. É isso. Está aí dado o recado e o incentivo. Obrigada mais uma vez a vocês e obrigada também a você que acompanhou o programa Elas no Comando de hoje. a gente chega ao fim de uma temporada aqui de 2021 do programa Elas no Comando, tá? Eu quero dizer que a gente volta em 2022 com bastante conteúdo para vocês. Quero fazer um agradecimento enorme a toda a nossa equipe que nos acompanhou aqui esse ano todo, né? Tanto aqui no estúdio, com o Márcio, Pablo, Elson, Tayara, que produz o programa atualmente, Alisson, que produziu durante muito tempo o programa, foi um prazer e a gente volta em 2022 depois do recesso. Continue acompanhando a programação da TV Alese e interagindo com a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, Twitter, arroba TV Alese e tem também o nosso canal do YouTube onde você pode reprisar e ver os temas que você mais gosta. Até 2022. Tchau, tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri